Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, faltam apenas 8 dias para as provas e para te ajudar na sua aprovação, hoje eu trouxe mais um vídeo top de conhecimentos técnicos do IBGE então estas questões aqui resolvidas fazem parte do nosso ebook de 100 questões de conhecimentos técnicos do IBGE são questões que já foram aplicadas em provas anteriores, porém estarão na sua prova novamente seja de forma direta ou indiretamente, uma vez que conhecimentos técnicos não mudam ao longo do tempo, tudo bem? então já senta marretado aí quem vai ser aprovado nessa prova, comente aí o que está achando dos nossos vídeos e também se quiser adquirir o nosso simuladão, são 4 simulados por apenas 30 reais ainda dá tempo você dar uma revisada nessa semana agora que entra, tudo bem? então pessoal, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo adquirir conhecimento aqui, né? para o dia da nossa prova no dia 10 de abril esta questão ela foi aplicada lá no Censo Experimental de Poços de Calda em 2019 pela banca IBADE, pessoal está dizendo o seguinte, em caso de resistência à prestação de informações ao IBGE é necessário que o recenseador consiga apresentar argumentos convincentes ao informante relutante entretanto, se mesmo assim a recusa persistir, o que o recenseador deve fazer? temos aqui uma questão que vai ser comum no dia a dia do recenseador várias pessoas não vão querer te dar informação num primeiro momento isso é realidade do recenseador não adianta pintar aqui uma coisinha bonita tem muita gente que vai relutar para não te informar as informações que você vai pesquisar na casa deles, tudo bem? mas o que o recenseador deve fazer neste momento? letra A retornar no dia seguinte à resistência do informante que se recusou a prestar informações para uma nova tentativa não pessoal, retornar no dia seguinte vai ser a mesma coisa se o informante não quer te dar essa informação hoje, amanhã também ele não vai querer então não tem necessidade de você voltar lá no outro dia você tem que resolver no mesmo dia letra B solicitar apoio policial para exigir que o informante preste as informações necessárias pessoal, não é para tanto também apoio policial aqui não tem necessidade disso, tudo bem? não vai lá se achando que é agente federal não, tá? letra C multar o informante por recusa de atendimento multar quem é que te deu esse direito de multar alguém pessoal? vocês estarão com um colete lá do IBGE não com um colete da Polícia Federal, né? letra D comunicar a recusa ao supervisor para receber novas orientações até o momento essa é uma questãozinha melhorzinha que nós estamos tendo solicitar ao supervisor, letra E que abra um processo administrativo para avaliar a conduta do informante o informante não está nem aí para a conduta dele, pessoal vocês devem saber levar os informantes então aqui a letra D mesmo você vai entrar em contato com o seu supervisor, né? para receber novas orientações de acordo àquela necessidade ali, tudo bem? isso já aconteceu comigo, né? o supervisor voltou lá comigo e deu tudo certo então é isso aí vamos lá para a nossa próxima questão nesta nossa próxima questão aqui, pessoal nós temos o seguinte quem exercerá as tarefas de supervisão da operação censitária? com atenção às questões técnicas e de informática exercendo, quando necessário, tarefas administrativas como renovação de contratos e avaliação de recenseadores vamos lá, letra A o coordenador do censo? não, pessoal não é bem o coordenador digamos, poderia sim coordenador censitário de subar ainda não seria ele, né? como está aqui na última coordenador do censo é quase isso mas letra B aqui agente censitário supervisor é o nosso gabarito é o ACS agente censitário supervisor que vai exercer as tarefas de supervisão olha o nome supervisão supervisor da operação censitária com atenção às questões técnicas e de informática exercendo, quando necessário, tarefas administrativas como renovação de contratos e avaliação dos recenseadores se falou que está em contato com os recenseadores é o ACS porque é o ACS que vai supervisionar o trabalho do recenseador os outros aqui estão todos errados não vamos precisar reler aí, né? vamos lá para a nossa próxima questão nesta nossa próxima questão aqui nós temos o seguinte quais são os dois instrumentos de trabalho disponíveis durante a coleta de dados ao recenseador aqui ó dois instrumentos de trabalho vamos ver letra A lista prévia e o questionário básico lista prévia nunca foi instrumento de trabalho e questionário muito menos letra B mapa do setor censitário em papel olha né pode ser que é um dos instrumentos de trabalho aqui sim o mapa, né? é um dos instrumentos porém a lista prévia de endereço não é letra C mapa do setor censitário em papel e o dispositivo móvel de coleta é nosso gabarito são esses dois instrumentos de trabalho que vai ser disponível ao recenseador durante a coleta de dados letra D dispositivo móvel questionário básico questionário não é instrumento de trabalho questionário também embaixo também não é é o nosso gabarito letra C os dois instrumentos de trabalho disponíveis ao recenseador é o mapa do setor censitário em papel tá? e o dispositivo móvel de coleta o mapa do setor censitário digital já estará dentro aqui do DMC então aqui ó o primeiro é o mapa em papel tá bom pessoal? tome cuidado com isso olha aqui pra vocês verem aqui ó mapa do setor censitário digital esse mapa aqui ó ele já tá aqui dentro do DMC tá bom? vamos lá para a nossa próxima questão nesta nossa próxima questão tá dizendo o seguinte Antônia ao trabalhar como recenseadora percebeu que um questionário tinha menor número de quesitos em que seriam registradas as características do domicílio e de seus moradores na data de referência diante desta observação responda a qual questionário se refere e se deverá aplicar os quesitos deste questionário a todos os domicílios nós vamos ter lá dois tipos de questionário é o questionário básico e o questionário questionário básico e o questionário de amostra este questionário básico ele vai ter menor número de quesitos e todos esses quesitos do questionário serão aplicados nos outros também perdão pessoal isso certinho mesmo temos aqui o questionário de amostra que é um questionário maior porém esse questionário de amostra ele não vai ser aplicado em todas as casas apenas em algumas casas dentro de um setor visto que vai pegar informações iguais de todas as casas ao redor então não tem necessidade de perguntar a mesma coisa em várias casas que a resposta vai ser a mesma como iluminação pública esgoto água encanada então a resposta vai ser a mesma para este grupo então não tem necessidade de perguntar esses quesitos do questionário de amostra pessoal então o básico é o menor número de quesitos e os quesitos que vai perguntar no básico está dentro dos quesitos do de amostra tudo bem então aqui o nosso gabarito já letra A Antônio aqui se deparou com o questionário básico porque tem menor número de quesitos e essas informações dentro do questionário básico as que estão no questionário básico também estão no questionário de amostra tudo bem então é isso aí o gabarito letra A vamos lá para a próxima questão só lembrando que ainda quem não deixou o like ajude aí deixa seu like compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e comenta o que está achando do nosso vídeo tudo bem bora lá para a próxima questão bom pessoal quem ficou até agora pegou uma questão muito top muito importante e pouca falada inclusive um dos nossos inscritos aí perguntou se ia ter questões como esta no meu ebook e tem sim questão 40 aqui fala sobre isso aqui essa questão foi aplicada lá também na Banco Ibad no censo experimental de Poços de Calda vamos lá a pergunta dizendo o seguinte cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com as suas características geográficas deste modo estabeleça a correta correspondência da coluna 1 com a coluna 2 aqui nós vamos ter a coluna 1 coluna 1 está numerada tá bom pessoal aqui ó número 1 a área urbana de alta densidade de edificações na coluna 2 aqui nesta coluna 2 vamos deixar bem separado olha na coluna 2 pessoal isso ficou bom agora nesta coluna 2 qual é a opção que vai ser isso aqui ó calma aí qual é a opção que vai ser a área urbana de alta densidade de edificações vamos ver olha área urbana de alta densidade de edificações aqui já falou tudo aqui ó né aqui embaixo então aqui nós já vamos numerar número 1 aqui ó já coloca o número 1 aqui tá bom beleza agora o número 2 área urbana de baixa densidade de edificações olha lá lá em cima área urbana com baixa densidade de edificações então aqui já é o número 2 o próprio nome já tá falando não tem dificuldade processos de expansão urbana áreas verdes desabitadas entre outras número 3 núcleo urbano tá dizendo o seguinte qual é o núcleo urbano vamos ver o núcleo urbano pessoal vai ser isso aqui ó aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de 1 km ou que superando esta distância apresentem características urbanas como loteamentos conjuntos habitacionais e condomínios então aqui nós já temos o número 3 isto o número 3 aqui então o núcleo urbano o núcleo urbano grave bem é isto aqui tudo bem pessoal aglomerações urbanas olha elas apresentem características urbanas como loteamentos conjuntos habitacionais e está separado da cidade em menos de 1 km então é bem pertinho da cidade ó aglomerado rural o número já fala aglomerado rural área de uso rural caracterizada pela dispersão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários então isto aqui é número 5 por último aqui ficou o 4 lá embaixo o opa perdão pessoal aglomerado rural esta aqui de cima é a área rural tá bem aglomerado aqui embaixo olha por isso que é bom ler todos caracterizam-se pelo caráter em aglomerado de domicílios normalmente olha o nome aqui ó pequei aqui tá bom pessoal quando eu falei aglomerado rural olha aqui ó aglomerado de domicílios normalmente distantes entre si não mais que 50 metros separados da franja das cidades e vilas em mais de 1 km tudo bem então esse aqui que é o número 4 lá embaixo e lá em cima vai ser área rural só tinha errado o número né pessoal área rural o nome já fala área de uso rural então aqui já sabe ó caracterizada pela dispersão de domicílios tudo bem então é isso o gabaritinho aqui ó ficou 2, 5, 3, 1 e 4 qual é o gabarito que está desse jeito letra E 2, 5, 3 e 3 2, 5, 3, 1 e 4 é o segmento correto aqui tudo bem é isso o vídeo de hoje se vocês gostaram deixa seu like aí comente compartilha esse vídeo nas suas redes sociais um grande abraço nós nos vemos nos próximos vídeos falou e até a próxima vamos lá tchau 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 O que é isso?